Olá, meu nome é Débora Nunes, eu sou atleta olímpica de Taekwondo e esse é mais um vídeo do Esporte em Cena. Eu comecei a praticar Taekwondo como em busca de uma defesa pessoal, porque sofria bullying na escola. E aí minha mãe, um dia, falou assim, Débora, a partir de hoje você vai aprender a se defender. E aí, felizmente, ela me colocou no Taekwondo e foi amor à primeira vista. E aí eu participei de muitos eventos nacionais, internacionais, até conquistar uma vaga olímpica. E eu acredito que você chegar numa Olimpíada é você marcar a sua carreira, né? Porque hoje, muitos se lembram de um atleta olímpico, né? Grava na história. Então, eu vou ficar marcada, assim, até meus netos, tataranetos lá vão lembrar que eu fui uma atleta olímpica. Para você conseguir conquistar uma vaga olímpica hoje em dia no Taekwondo, você precisa estar com uma pontuação boa no ranking. E aí você consegue a vaga através do ranking mundial, né? Que é muito difícil, você precisa disputar muitos eventos e se manter em um dos primeiros do ranking. E a segunda opção é participando do pré-olímpico, que garante mais a vaga para estar participando. O Brasil hoje tem três atletas que estarão nas Olimpíadas. Uma menina e dois meninos que conquistaram a vaga no pré-olímpico. A luta de Taekwondo, ela é basicamente três rounds de dois minutos por um minuto de descanso. E eu considero que o Taekwondo, ele é um jogo, onde se você efetuar maior pontuação, você se torna um campeão. E a pontuação consiste em socos e chutes com os pés. E é delimitado a pontuação, um ponto, dois pontos, chegando até cinco pontos em chutes giratórios no rosto. E dentro da quadra, que é uma quadra de oito por oito, de um tatame, você não pode derrubar o oponente, chutar o oponente no chão, sair da quadra, recuar. E uma das facilidades de hoje, do mundo moderno, é que os protetores hoje são eletrônicos e antigamente não. Então a luta se tornou muito mais justa, porque o ponto é acionado quando há o contato. Então não fica na dependência dos árbitros marcarem a pontuação. Então se você aferir o chute no rosto e aproximar, vai sair o ponto. E no protetor, a mesma coisa. O soco também é pontuação, um ponto. Quem dá os pontos são os árbitros ainda. Um árbitro central e árbitros na lateral, que vão estar o tempo todo marcando a pontuação. Na luta de taekwondo, você precisa seguir algumas regras. Então você não pode derrubar o oponente, chutar o oponente caído, elevar o joelho, evitando a luta, ficar alguns minutos sem o combate, recuar sem estar numa intenção ofensiva. Então eu considero o taekwondo hoje como um jogo, onde quem aferir a maior pontuação se torna o campeão. O taekwondo não é uma luta, é um esporte e um jogo. Tudo que eu tenho hoje, a minha carreira profissional, a minha família, ela está diretamente ligada ao início da minha prática ao taekwondo. Então eu me sinto muito feliz em ter podido conquistar tudo que eu tenho hoje através do esporte que eu amo, que é o taekwondo. A minha dica a todos os praticantes que sonham e almejam chegar numa Olimpíada, que é o maior evento a nível mundial e que você vai ficar eternamente gravado na história do esporte, é que por mais difícil que seja o obstáculo, as adversidades que apareçam, é que você mantenha o foco e a perseverança de que os tropeços vão acontecer, mas que se você estiver contente com a trajetória, no final você vai se sentir um campeão. E eu me sinto muito feliz hoje por estar aqui, passando essa mensagem para vocês. Queria agradecer ao SESC, muito obrigado. E também vamos torcer para os nossos guerreiros que estarão na Olimpíadas Tóquio 2021.